Que a paz de Jesus, nosso divino Mestre e amigo, possa nos abençoar a todos, que nós nos sintamos acolhidos pelo seu amor, pela sua bondade, que a alegria do Evangelho possa vibrar em nosso coração e que nesse ambiente de natureza nós sintamos essas vibrações da espiritualidade superior realmente nos nutrindo, nos fortalecendo, para a caminhada no mundo, porque essa é uma das funções primordiais desse Consolador Prometido que o Espiritismo é em nossas vidas, nos sustentar, estar ao nosso lado, sendo essa estaca de apoio, essa pedra, essa rocha sólida na qual nós podemos nos apoiar e podemos sustentar os nossos mais elevados anseios de melhoria e de renovação com o Cristo. Então é para mim uma imensa alegria, para mim e para a Flávia que aqui estamos, estar aqui nesta noite com vocês, partilhando desses momentos de comunhão, de fraternidade, pela primeira vez aqui em Sales Oliveira, rogando que o Mestre nos abençoe a todos. E a nossa conversa nesta noite, ela vai justamente girar em torno dessa nossa relação com a doutrina espírita e, naturalmente, sendo o Espiritismo o cristianismo redivivo para os tempos modernos, naturalmente também vamos conversar sobre a nossa relação com o Evangelho do Cristo, com o Cristo que está na própria alma da doutrina espírita, sendo Ele aquele que a enviou à Terra para relembrar as suas lições, como Ele havia prometido lá atrás, para ampliar o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca das suas lições. Então nós vamos meditar um pouquinho nesta noite juntos, nós vamos trazer aqui algum material de reflexão, mas a grande e mais importante reflexão, cada um fará depois, no silêncio e no íntimo do coração, porque, em verdade, cada Espírito por si é um mundo à parte e só mesmo o Mestre tem grandiosidade suficiente, como nos diz Asclepes, no livro Obreiros da Vida Eterna, para traçar diretrizes a cada discípulo. Então nós que aqui estamos, estamos na condição de aprendizes também, que vem trazer algumas reflexões, algum material de construção, de edificação, para que cada um no silêncio do coração, do seu templo interior, possa desdobrar essas reflexões, claro, com o auxílio dos seus benfeitores espirituais. Todos nós os temos e a sua inspiração é sempre muito fundamental para a nossa caminhada, porque complementa, porque amplia horizontes, porque renova ideias e pensamentos, auxiliando ainda a nossa pequenez. Então essa é a nossa proposta nesta noite. E o faremos através de um livro pelo qual nós temos um carinho muito especial, uma admiração, porque é um livro muito rico. As mensagens que a gente encontra nesse livro são mensagens realmente, muitas delas, senão a totalidade delas, muito profundas. É um livro psicográfico. Os autores são diversos, isto é, foram vários os espíritos que nos trouxeram as suas contribuições, e o médium é Valdo Vieira. O livro se chama Ceareiros de Volta. Esse livro foi psicografado em 1965. É o último livro da lavra mediúnica do Valdo, enquanto ele ainda figurava, pertencia ao movimento espírita. Depois ele seguiu outros caminhos, como todos sabemos, mas esse foi o último livro da sua lavra mediúnica, enquanto esteve elaborando junto ao Chico, nas hostes do Espiritismo. Então, Ceareiros de Volta é o seu título, e foram vários os espíritos que trouxeram contribuições. Para quem ainda não conhece, fica aí a dica. Talvez seja um livro um pouquinho mais difícil de achar hoje, porque creio que a sua última edição já vai um tempinho. Não sei se ele foi editado muito recentemente, então acho que a sua última edição já vai um tempinho, mas talvez, lá na biblioteca do centro, não sei, na estante virtual hoje, a gente acha muita coisa, nesses sites que a gente faz as compras online, mas é uma obrazinha, pititinha, digamos assim, mas de um grande valor espiritual. E a mensagem que escolhi para ser o tema da nossa reflexão nesta noite é uma mensagem justamente com o título que propusemos, Pedra Angular, que foi nos trazida pelo espírito Alexandre Dias. Então, nós vamos fazer aqui, nesta noite, uma espécie de estudo comentado da obra ou do texto, lendo pausadamente, refletindo sobre cada uma das frases, cada um dos parágrafos que o Espírito nos trouxe, porque, como disse, foi, dentre as várias mensagens que aqui temos, uma que me chamou a atenção, pela profundidade de alguns conceitos e pelo chamamento que ela faz, por esse chamamento de despertar para a grandiosidade do Espiritismo em nossas vidas, mas que muitas vezes não tem sido percebida. Será que nós estamos realmente conscientes do quão grande é esse recurso que nós temos em mãos, que nós temos no coração e na mente, a partir, por exemplo, dos estudos que fazemos, das leituras, das mensagens, de tantos espíritos, quando pensamos numa lágrima mediúnica de um Chico Xavier, que vastidão de temas, de assuntos, de abordagens, de perspectivas, por autores, os mais diversos, de poetas a historiadores, a filósofos e a romancistas, enfim, quanta grandeza. A questão é, será que nós, aqui encarnados, premidos, sufocados, muitas vezes, pela rotina, pelas demandas da vida material, pelas mesquinhezes, pelas pequenas coisas que muitas vezes permitimos se tornem grandes e sufocantes demais em nossa vida, será que nós temos atentado para o imenso facho de luz que nos foi concedido pelo alto, não por merecimento propriamente, mas por misericórdia, para que a gente pudesse passar pela terra, que ainda é, de um modo geral, um vale de muitas sombras e de muitas lágrimas, mas passar por esse vale com essa luz a iluminar não somente o nosso, mas o caminho daqueles que ainda não têm encontrado a luz, daqueles que ainda não têm encontrado algo que as console, como o Consolador tem feito conosco. Então, é um convite, e isso é, na verdade, o convite que toda casa espírita faz àquele que busca uma casa, todo grupo de estudo espírita faz a todo aquele que ali adentra, é um convite a meditar em nossa vida, se a matéria tem sufocado o Espírito, ou se o Espírito tem conseguido iluminar a matéria, se o Espírito tem conseguido transbordar a matéria. Essa é a preocupação maior, pelo menos deveria ser, de toda a alma que transita pela carne. Manter o vínculo com o mundo efetivo de onde viemos, de onde somos, de fato, e para onde retornaremos, manter esse vínculo vivo, essa chama acesa, essa fonte a jorrar, isso se chama espiritualidade, e é isso que a alma precisa conservar na jornada pelo mundo para triunfar, para chegar na outra margem, tendo feito a travessia, chegar mais ou menos, pelo menos, no porto previsto, porque todos nós, cada um estabeleceu um porto, uma meta, um alvo, com os seus benfeitores, quando para cá retornou. Nós aprendemos, nós planejamos, existem delineamentos, existem projetos existenciais para cada um de nós, e a grande meta do Espírito, idealmente, seria atingir a meta em cheio. Para essa circunstância, André Luiz dá o nome nas suas obras de completistas. Mas, se não chegarmos até lá, deveremos buscar, deveremos tentar, tentar aproximarmos o máximo possível. Isso o faremos quando a bússola da nossa alma estiver muito bem guiada pelo Sol da Vida, o Senhor da Vida, o Criador, e essa sua força magnética, quando a matéria não abafar essa nossa relação com esse magnetismo divino, então, a nossa bússola saberá se guiar, mesmo em meio às maiores tormentas, e na maior escuridão. Então, é isso que nós buscamos, manter essa conexão profunda. Então, ele começa dizendo assim, fazendo um voo panorâmico pela história, da progressão humana, do progresso da humanidade. Ele diz assim, naufragam antigas crenças nas ondas indomáveis do progresso, gargantas invisíveis solfejam hinos de amor em harmoniosas audições. Então, olha, já dá para perceber o tom da mensagem. Ele começa falando desse eterno devir, desse eterno transformar-se, que é a experiência na matéria. Basta pegar um livro de história, basta ver um documentário sobre a história, para ver a diferença gritante em muitos aspectos entre o que éramos ontem em termos de humanidade e o que já somos hoje. Especialmente no que diz respeito às questões materiais. as diferenças são gritantes, são absurdas. Isso, ou para isso, nem precisamos ir tão longe. Basta voltemos 20 anos no tempo, 50 anos no tempo e as diferenças que veremos são assustadoras. Quando estamos a falar, por exemplo, nosso tempo de viagens à Marte, o homem há 500 anos atrás iniciava as viagens assim um pouco maiores pelo mar, descobrindo a própria terra que hoje para nós nós a vemos de fora, conseguimos até já sair dela para vê-la por inteiro, comprovando ideias que demandaram séculos e muito esforço e coragem de alguns para poderem se consolidar, por exemplo, a ideia de que a terra é redonda ou pelo menos mais ou menos redonda, não é propriamente redonda como nós pensamos, uma esfera, mas ela lembra essa forma o void redonda. Então, aquela ideia que por muito tempo se conservou de uma terra plana, de uma terra como centro do universo e os telescópios e hoje, os telescópios de hoje nem se comparam àqueles que Galileu ou Troro utilizou-se e outros tantos, hoje nos mostram com clareza a terra como um grão de areia num pequeno sistema solar que é num cantinho da nossa galáxia, a Via Láctea, que é uma galáxia pequenina quando comparada com outras, de um recanto obscuro do universo conhecido que nós já conseguimos com as tecnologias que possuímos de visar. Então, o que foi nos levando a essas modificações? Esse eterno progredir, essa lei de progresso que vai tragando as antigas crenças e relegando-as ao passado para que nós nos abramos ao novo. Lei de progresso que não vai destruir tudo, porque há também uma lei de conservação progresso e conservação se equilibram no universo, porque existem coisas descobertas nossas que precisam ser mantidas, valores já alcançados que precisam ser mantidos. Então, progresso e conservação vão aliando-se nesse eterno transformar-se. Mas, veja, ideias muitas vezes relutam em deixar, digamos assim, o seu império, a própria ideia da terra plana ainda insiste em viver, mas, quando olhamos para o pensamento humano nesses milênios de civilização, nós vemos também o quanto não foram só exteriores as mudanças, mas também no pensar, no modo de entender a vida, as coisas, a sociedade em si, os valores, como os valores mudaram, temos muito ainda por mudar, óbvio, muitas coisas ainda ajustar, claro, mas, quando pensamos que, alguns milênios atrás, a diversão pública, as pessoas se saciavam, se divertiam com aquilo, era ver outras pessoas serem lançadas às feras e isso era aplaudido de pé, então, quando nós vamos pensando em alguns aspectos assim, quando nós nos lembramos que há não muito tempo atrás, nós considerávamos algo justificado, algo, por exemplo, como a escravidão, então, a gente vai vendo que o pensamento humano, aos poucos, vai se libertando, né, dessas antigas crenças que se afastavam daquilo que é sempre o ideal para onde o pensamento humano, para onde tudo que existe caminha, a verdade, a lei divina, eterna e imutável com a própria criação, então, tudo o que foi criado foi lançado nesse turbilhão do progredir, como está lá bem descrito de maneira metafórica no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, e Deus disse, haja luz, e houve luz, esse é o símbolo da evolução, é um imperativo, tudo caminha para a luz, tudo caminha para o progredir, para o maior discernimento, para uma melhor compreensão, para uma maior aproximação daquilo que é a fonte da luz, o Criador e as suas leis, então, as leis humanas vão progredindo, vão progredindo sempre em busca daquilo que é o ideal que está lá no infinito, a lei divina, assim também os valores humanos vão progredindo, vão progredindo em busca daquilo que é lá o ideal que está no infinito e que foi para nós representado na vida do Cristo, os valores que ele viveu e aquilo que ele nos legou através do seu evangelho são esses referenciais que buscamos e toda a crença, toda a ideia, toda a filosofia que com isso não se adeque ou que resista, o que crie empeços a esse progredir, ela será tragada pelo tempo. Como Jesus bem disse, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. É o que Kardec também vai comentar no Evangelho do Segundo Espiritismo quando fala, por exemplo, da figueira seca, toda a ideia, toda a filosofia, tudo aquilo que não mais produz frutos para a humanidade, que a travanca o progresso está destinada a secar, está destinada a ser arrancada. Então, é isso que ele começa dizendo, esse progredir, esse avançar. Mas ele diz também que gargantas invisíveis solfejam hinos de amor em harmoniosas audições. Porque se para atrás as antigas crenças e ideias que não mais fazem sentido em nosso tempo são tragadas, à frente vozes amorosas nos chamam ao futuro. Vozes luminosas conclamam a humanidade a avançar. Vozes essas que por vezes encarnam na terra vivem aqui como rastros de luz, justamente impulsionando a humanidade a esse seu destino luminoso que muitas vezes ela resiste em buscar, resiste em alcançar. Então, são essas duas forças, esse futuro nos chamando, o passado que vai ficando para trás pelo seu próprio preso que já não nos cabe carregar, o futuro com a sua leveza nos chamar, assim nós vamos avançando. O Espiritismo prossegue ele, vem dar voz ao silêncio, desfazer o irremediável, destruir o impossível e expandir o sopro da vida. Olha a grandeza dessa frase. O Espiritismo vem dar voz ao silêncio, porque o Espiritismo ao rasgar-nos os véus da vida maior, da vida espiritual nos mostra que naquele aparente silêncio que nós vemos quando vemos aqueles filmes, aqueles filmes em que nós estamos no espaço cósmico, os personagens ali estão e aquele silêncio, o indivíduo caminhando na lua, aquele silêncio, parece que não há nada. O Espiritismo vem nos dizer em tudo a vida, a movimento e a melodia. Para o ser encarnado, talvez, a imensidão cósmica apareça puro silêncio. Nossos sentidos são, assim, bem estreitos, mínimos, uma reduzidíssima faixa do que se pode perceber de fato. mas, para o Espírito, sobretudo o Espírito que já se despojou um pouquinho mais da matéria, essa imensidão está repleta de sons e de vida. E sons indescritíveis em sua beleza, em sua majestade. é o que André Luiz traz para nós um pouquinho, digamos assim, nas suas obras, é o que a gente vê aqui, como ali, aqueles Espíritos que vão nos descrevendo as melodias siderais que podem ouvir. Vindas, sabe-se lá de onde, mas, dizem-nos eles, tudo canta na criação. Aliás, isso está no próprio Livro dos Espíritos. Tudo proclama a glória do Criador. tudo canta na criação. Então, o Espiritismo vem dar voz ao silêncio. Não só esse silêncio que nós vemos aí na imensidão afora, mas, também, dar voz aos nossos silêncios, dizendo-nos que, no silêncio do nosso estudo, na verdade, não se tem ali um silêncio, porque vozes nos alcançam. São as vozes daqueles que nos amam que vêm nos insuflar novas ideias, que vêm nos insuflar a melodia da esperança. No silêncio da nossa prece, o Espiritismo dirá, não há ali só um silêncio. Pelo contrário, vozes nos alcançam, melodias de carinho e de ternura que refrigeram a nossa alma e que acalentam o nosso coração. O Espiritismo vem nos dizer que, em toda parte, para aqueles que treinam o ouvir, o ouvido, poderão ouvir a melodia grandiosa que há muitas vezes no silêncio, porque é aí que a voz de Deus se faz mais perceptível e felizes são aqueles que podem escutar. Então, vem dar voz ao silêncio o Espiritismo, vem dar ou desfazer o irremediável. Afinal de contas, se estamos a falar daquele que é a inteligência suprema e o maior de todos os amores, o amor e a misericórdia por excelência em grau infinito, Deus, como diante de Deus de tamanha grandiosidade falar que existe, como é possível falar que existe algo irremediável? Diante dessa concepção de vida e evolução que o Espiritismo nos traz, mostrando que todos, sem exceção alguma, todos os filhos de Deus partiram do mesmo ponto e haverão de chegar ao mesmo fim, como falar de algo irremediável? Como falar de alguém que é irremediável? Não, esse não tem mais jeito. Como assim? o Espiritismo abre para nós os horizontes dos séculos, mostrando-nos que mesmo aquele que agora talvez julguemos o mais irremediável dos casos, tem remédio, porque o remédio do amor nas fontes divinas, esse nunca falta, esse nunca se esgota. Então, todo caso tem solução, talvez não para agora, mas o tempo é estar a eternidade, a nos esperar. Como falar, então, de algo que é irremediável? Por isso, o Espiritismo vem desfazer o irremediável. Quantos não caminham pelo mundo a acreditar que a separação dos entes mais caros que já partiram antes é algo irremediável? e por isso não vão o mundo afora carregando imensos fardos de saudade, de dor ou de culpa quando o Espiritismo vem dizer trabalha, persevere, ama, porque o encontro é certo, mais cedo ou mais tarde, haveremos de nos reencontrar todos, encontrar a todos os que amamos. Mesmo aqueles que em vida, enquanto encarnados, se comprometeram muito, colocaram os pés pelas mãos, deixaram-se conduzir pelas paixões, quantos, ainda hoje, e quantos de nós por séculos não acreditamos que estes estão eternamente perdidos lá no espaço reservado ao eterno sofrimento. Mas isso seria o mesmo que dizer que o poder imenso de Deus é pequenino, porque não pode sequer transformar um filho seu, que por alguns anos se equivocou, por alguns séculos, que seja o que é isso diante da eternidade. Como, portanto, Deus pode relegar alguns de seus filhos à condição de irremediáveis e, por isso, eternamente condenados a sofrer? Qual o sentido? Por isso, o Espiritismo desfaz a palavra irremediável. Tudo tem jeito. Toda dor tem um bálsamo para ela. Todo problema terá uma solução. Todo equívoco haverá uma oportunidade de reajuste. Mas é melhor para nós que, desde já, busquemos evitar estes equívocos. Busquemos evitar a necessidade de tantas complicações. e, por isso, o Espiritismo nos chega resgatando o Evangelho, ajudando-nos a caminhar para evitar essas situações, digamos assim, tomadas por irremediáveis, porque não são. Mas ele diz mais, que o Espiritismo vem destruir o impossível. tocar piano como bar? Impossível. Impossível para aquele que não pensa como Espírito, porque os séculos já estão. Não é que o Espiritismo prometa isenção de trabalhos e que, com o Espiritismo, tudo se torna fácil. Não. Ele destrói o impossível colocando no lugar dele uma soma ou uma equação. Tempo mais esforço é igual no transcurso dos séculos a possibilidade. A possível. Aquilo que ora tomamos por impossível. A matemática, talvez, tem tremenda dificuldade. Cálculo integral é impossível para mim. Aí está a equação. Tempo mais esforço no transcurso dos séculos é igual a possível. É nesse sentido, portanto, que o Espiritismo vem destruir o impossível. Não que pelo simples fato de crer e de pedir com fé, então, o impossível se fará. Não. Há uma equação, há um processo e, por explicar o processo, o Espiritismo destrói o impossível. É impossível, talvez, para aquele que pensa em termos de uma encarnação, tocar piano como barra. Mas nós não somos o corpo e é o corpo que dura uma encarnação. O Espírito, não. Então, para o Espírito, não é impossível tocar como barra, desde que, desde já, preferencialmente, ele comece a se esforçar, desde que queira, haverá de chegar lá. Então, por isso que o Espiritismo destrói o impossível. E mais, expande o sopro da vida. Como falávamos, onde antes julgávamos não existir vida e ainda hoje, estamos aí a buscar a partir da perspectiva material vida em outros planetas, quando, na verdade, ela está em todos os planetas e em todos os lugares do universo. Não nos moldes como a nossa ciência material a concebe, mas a vida preenche toda a criação de Deus, porque, caso contrário, nós teremos um contrassenso. Deus nada pode fazer de inútil, porque Ele faria tanta coisa para nada, para ninguém, para nenhum movimento de vida e de evolução. Então, tudo o que há, dizem-nos, os Espíritos e o Espiritismo, está repleto de vida, em moldes que variam ao infinito, em esferas e em dimensões que variam ao infinito. Muito provavelmente, não tarda o momento que vamos encontrar em outro planeta vida material também. Talvez, esse momento não tarde tanto, mas já temos uma certeza a partir do Espiritismo que vida há em todos, em Marte, no Sol, em Júpiter, na Terra, em todos os lugares. Onde quer que imaginemos ou que concebamos um lugar sem vida, temos a certeza algo de vida pulsa ali. E ele prossegue, então, a humanidade sonolenta desperta com vagar ao conserto das vozes espirituais que abrem as portas das esferas superiores, desabotoam o bem latente no âmago das almas, rompem as arcas das potencialidades criadoras de cada cérebro descerram o seio luminoso da fraternidade em cada coração. Então, olha que linda descrição do que é esse trabalho da espiritualidade superior através do Espiritismo, através das revelações de um modo geral nas almas humanas aqui de nós, os seres em evolução na Terra. O que eles estão fazendo? Eles estão abrindo as arcas, o cofre ainda fechado das nossas potencialidades. Por quê? porque o ignorávamos. Eles estão abrindo ou desapotuando o bem que está lá mais íntimo nosso, mas ainda entranhado como diamante em meio ao cascalho e que precisa ser resgatado. Me lembra um pouco aquela parábola que Jesus nos conta que está em Mateus 13, talvez a parábola mais curta do Evangelho, se eu não me engano, porque é uma parábola de um versículo só. Mateus 13, 44. Jesus compara o reino de Deus a um tesouro escondido na Terra que o indivíduo precisou cavar para encontrá-lo, para trazê-lo a lume. Assim é o que o Espiritismo vem se propor a fazer em nossa vida, nos estimular a cavar o que já está em nós na forma de germe, de semente, de potência, de diamante ainda bruto para que a partir do nosso empenho isso possa se converter o potencial em potência, de fato. O diamante bruto no diamante lapidado, a semente no fruto. É isso, tirar de dentro para fora. É isso que ele acabou de escrever. É como se os Espíritos viessem dizer assim, ou viessem nos dar um instrumento que nos permite ver dentro de nós, rompendo as barreiras ainda das nossas paixões, mostrando olha o que você está destinado a ser e olha o caminho para chegar até lá. Como na parábola do tesouro, é como se o Espiritismo nos desse, olha, nos desse um guia de orientações dizendo assim, olha, tem um tesouro imenso guardado num campo. Esse campo é você e aqui está o mapa para o tesouro. Isso é o que o Espiritismo e o Evangelho fazem em nossa vida. O tesouro está em você e aqui está o mapa para encontrá-lo. Só que uma coisa é precisa, eu te dei a orientação ou a preciosa informação de que o tesouro está em você e qual o mapa para encontrá-lo. Só que tem uma coisa que lhe cabe, o esforço de cavar. esse é o nosso esforço. O Espiritismo dá o mapa, dá a orientação, mas diz para nós, agora cava, faz o esforço, trabalhe internamente, porque o resultado é certo, o tesouro está aí. Isso não é uma dúvida, isso não é, será, está em todos. Cabe a cada um de nós cavar para extraí-lo. desvela-se o anfiteatro da Terra ao estudo da verdade, sem êxtases obscuros e sem excessos de interpretação que obstruam o raciocínio. O Espiritismo, portanto, nesse compromisso de nos guiar em busca da verdade que, como nos dizia lá atrás do Cristo, é a grande libertadora do ser. verdade o quê? A lei divina, aquilo que é imutável, aquilo que dá estabilidade à criação. Quanto mais acessamos essa luz, mais essa luz iluminando o nosso interior nos ajuda nesse processo de auto-libertação, vencendo as amarras que nos prendem, que nos impedem de progredir, que não estão fora, não são as circunstâncias nem tão pouco as pessoas. Essas amarras estão bem dentro de nós. e é preciso identificá-las e é preciso saná-las, resolvê-las. É o que a verdade faz conosco. O contato com a verdade nem sempre é muito doce, nem sempre muito suave, mas é profundamente libertador. E é o que o Espiritismo vai se propor a fazer. Não foi ele coordenado pelo Espírito da verdade? Como a dizer que essa é a sua alma, a busca dessa verdade libertadora? mas agora sem êxtases obscuros e sem excessos de interpretações, porque por muitos séculos em outras experiências religiosas buscávamos também a verdade. No entanto, muitas vezes nos perdíamos nos excessos de interpretações e sofismas, criávamos castelos teóricos e nos perdíamos muitas vezes no meio desses labirintos por nós mesmos criados ou nos perdíamos nos excessos de obscurantismos. A nossa própria ignorância, as nossas próprias superstições nos faziam perder o rumo da verdade. O Espiritismo, fazendo-se luz e fazendo-se mapa, bússola, fazendo-se clareza de raciocínio e fazendo luz no sentimento, vem nos dar os recursos para não nos perdermos. Nem apenas no intelectualismo frio, porque teremos o sentimento, nem nas sombras do nosso raciocínio ainda estreito, porque teremos com o Espiritismo também a lucidez e o bom senso do raciocínio. Conjugaremos no Espiritismo fé e raciocinada, fé raciocinada e fora da caridade não há salvação. Com esses dois elementos, a alma pode bem se conduzir sem se perder nos âmbitos apenas do intelectualismo, sem se perder nos excessos ou nos limites da ignorância. É preciso ponderar essas duas coisas. E hoje sabem muitos que o Espírito evolui vivendo todas as vidas e morrendo todas as mortes. no binômio chegada partida e partida chegada entre o renascimento e a desencarnação nas trilhas do eterno existir. Então, isso, para nós, hoje, é uma compreensão clara, que progredimos vivendo todas as vidas e morrendo todas as mortes, que a chegada num lugar é a partida de outro e que a partida de um lugar é logo a chegada e outro nesse eterno binômio da reencarnação. Até o momento em que um dia, sabe-se lá quando, vai depender de cada um de nós, estaremos naquela condição de não mais precisar encarnar. A essa condição, Kardec e os Espíritos deram um nome no livro dos Espíritos, Espíritos puros. Essa é a meta. O Espírito puro é aquele que já se libertou de todas as amarras, que goza de uma felicidade inalterável e que tem agora como objetivo na criação ser um ministro e um agente da vontade do próprio Criador. É pra lá que nós estamos caminhando. Até lá os ciclos, binômios, partidas e chegadas, vidas e mortes, que no fundo estão a serviço da vida. Porque se a gente parar pra pensar, não temos propriamente muitas vidas. Nós temos a vida. Temos muitas existências, mas todas dizem respeito à vida que recebemos no ato da nossa criação e que nunca mais perderemos. Da morte, diz Emmanuel, fugiremos muitas vezes, mas da vida jamais. Da vida jamais, porque ela é dádiva divina a nós concedida e que jamais será tomada. iremos, sim, aperfeiçoando essa vida, porque existem muitos degraus de vida. Por isso, Jesus diz, vida abundante é a que eu vim lhes trazer. Nós estamos em busca dessa vida abundante, né? Nesse, nesse binômio, nesses ciclos chegadas e partidas. não há um mundo a parte para os espíritas. O globo é a grande seara. Nós não somos especiais, não estamos a parte, porque sabemos dessas realidades espirituais. pelo contrário, se torna ainda mais intensa em nós essa responsabilidade de melhor servir a esse mundo, a sociedade e fazer dessa nossa passagem por aqui algo de acréscimo, tanto para nós mesmos, enquanto espíritos em progressão, como também para os que conosco conviverem. E dia virá em que a realidade irmanará o homem do polo, da planície, do vale, da montanha e do deserto na comunhão suprema de todos os ideais. Então, dia virá em que todos nós estaremos mais harmonizados, confraternizados em torno dos maiores ideais da vida e da criação. O amor, a misericórdia, a fraternidade, a verdade, a luz, enfim. tudo que vai subindo, diria um grande pensador, vai convergindo. Um dia, como nos diz o mestre, haverá um rebanho e um pastor, porque então nos viveremos ou nos entenderemos como irmãos, como uma grande família, família humana, sob a tutela na terra desse grande pastor, que é Jesus, nosso benfeitor. Entretanto, meditemos. Apenas isso não basta. Por que ele está falando isso agora? Porque até aqui a gente falou de conhecimentos, visões do mundo, essencialmente, entendimentos do que é a vida. Isso é uma parte do processo. Mas, na verdade, a gente deve entender esse conhecimento que nos chega a partir do Espiritismo como o fermento que deve levar de fato ao processo, que é o bolo no final, que é o resultado realmente que se espera. Por isso, ele prossegue dizendo, necessário ponderar que somos a peça mais importante nas transformações planetárias do momento, por quanto representamos a pedra angular dessas mesmas transformações. E aqui entra o título. Pedra angular dessas transformações. Ou seja, aqui ele nos insere nesse processo de progredir, dizendo que o progresso se faz por aqueles que lutam, que se esforçam, que trabalham para o progresso das coletividades humanas, bem como para o seu próprio, exaltando o papel que cabe a cada um de nós nesse processo que agora o Espiritismo nos diz a Terra vive, da regeneração, da mudança para um novo paradigma, uma nova era. Ficamos a esperar que talvez outros o façam, mas ele está a dizer, sem querer exaltar de qualquer modo nosso orgulho e vaidade, somos a peça mais importante para as transformações que se espera, que se anseia. Você é o recurso mais precioso para contribuir com Cristo nesse processo. Como? Quando desperta para o trabalho que deve fazer por ti. Por isso, ele usa essa ideia de pedra angular. Alguém sabe o que é pedra angular? Parece, voltando um pouquinho nas construções como eram feitas antigamente, nós não tínhamos o que nós temos hoje, vergalhões, metal, cimento, concreto, não tinha isso. Então, como é que eles faziam para dar estabilidade às construções? Que eram majestosas. Quando a gente olha as construções de Roma, quando a gente olha as construções de Atenas, a gente fica de queixo caído. Como eles conseguiam fazer aquilo? Quando a gente vai para o Egito, então, a gente fica ainda de queixo mais caído. eles tinham as estratégias de construção. E, no que diz respeito, por exemplo, a edificações, casas, prédios, que fossem feitos de pedras, tinha uma peça, ou mais de uma por estrutura, que era muito fundamental para a manutenção do equilíbrio de toda a estrutura. Era essa peça denominada pedra angular ou pedra da esquina, porque, geralmente, ela era colocada na esquina da construção de modo a sustentar e a dar, digamos assim, orientação para todas as outras pedras que seriam colocadas. Então, ela dava aquela conexão nesse ângulo, por isso, pedra de esquina, pedra de ângulo ou angular, e ela dava orientação para todas as outras pedras. Se você tirasse a pedra angular, a estrutura como um todo colapsaria. Às vezes, em arcos também. Como é que eles faziam arcos de pedras? Iam sustentando as pedras aqui, quando chegava o momento colocava a pedra angular no meio, que era a que sustentava todo o arco. Geralmente, ela tinha uma inclinação assim para fazer justamente o ângulo e dar a pressão para sustentar o arco. Era a pedra angular. Era a pedra que tornava viável a edificação. O que ele está dizendo é que cada um de nós, onde foi inserido pelo Cristo, pelo alto, no contexto familiar, no contexto do trabalho, uma vez que despertamos, somos convidados a ser pedras angulares, de modo a sustentar naquele ambiente o progresso e a edificação. Sermos esteios de apoio, de amparo para as pessoas ao nosso lado, para aqueles que convivem conosco. Há até uma mensagem muito bela de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 88, intitulada Tu e Tua Casa, em que ele fala, por exemplo, daqueles casos, daquelas circunstâncias difíceis, em que uma pessoa se vê sozinha no seu lar, na sua casa, na sua busca pelo Cristo, por exemplo. Ninguém mais tem buscas espirituais, ninguém mais está interessado, mas essa pessoa é convidada a ser ali, essa pedra angular. E se assim se dispuser o auxílio para tanto não lhe faltará e conseguirá, muitas vezes, resultados tremendos se conseguir manter-se firme nas bases que devemos buscar que são o Cristo. Como diz Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, o fundamento que está posto é este, Jesus Cristo. O fundamento para dar solidez e sustentação a essa pedra angular que podemos ser é Jesus. Porque se podemos ser instrumento de apoio e sustentação para outros, precisamos antes buscar o nosso. E isso não faremos sem aquele que foi chamado de pedra angular. As profecias diziam que o Criador enviaria uma pedra angular e que essa pedra angular seria rejeitada. está lá, por exemplo, Salmos 118, capítulo 20, versículo 22. E a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, essa se tornou pedra angular, que foi resgatada por Jesus em algumas de suas parábolas, por Simão Pedro na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 6 e 7, por Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Eles resgatam essa ideia do Cristo como a grande pedra angular da Terra, porque Ele que dá estabilidade a tudo que de bem aqui se faz. Todas as ideias nobres, todo o progresso humano, no fundo, nasceu do seu coração, que há 4 bilhões e meio de anos sustenta tudo o que se faz de bom e voltado para a luz na Terra. Todos os missionários, em todos os tempos, culturas e áreas do conhecimento humano que já vieram a essa Terra vieram enviados por Ele, que é a pedra angular do mundo. É a pedra angular do mundo. Então, para que a gente consiga ser minimamente no nosso lar, no nosso trabalho, onde estivermos, uma pedra angular em menor escala, é preciso buscar suporte e apoio na pedra angular que é Jesus Cristo. Eu me recordo, inclusive, de um relato muito bonito de Humberto de Campos, no prefácio do livro Boa Nova. Humberto de Campos conta, em determinado momento, que, enquanto encarnado ainda, ele conversava, em determinada circunstância, com algumas pessoas, se eu não me engano, eram protestantes, é isso, protestantes, e eles conversando, em determinado momento, eles falam assim, que Jesus era a rocha dos séculos. E ele se lembrou disso e se lembrou que, quando estava encarnado, ele saiu, com um sorriso, com aquela postura meio de ironia, porque não entendia a grandiosidade do que estava sendo dito. Saiu com aquela postura, diz ele, do que se chama de espírito forte, daqueles que, muitas vezes, repletos da cultura do mundo, da sabedoria do mundo, menosprezam essa pedra angular. Então, ele saiu, sorriu, e saiu. Mas, do prefácio, ele conta, agora eu já não posso nem sair, nem sorrir, porque agora eu reconheço que ele é, de fato, a rocha dos séculos. E eu sinto essa rocha, luminosa, grandiosa, a nos apoiar e a nos sustentar, para nos retirar do pântano, das nossas ilusões milenares. É esse Cristo, é esse amor, é essa verdade que encarnou e viveu conosco, a fonte mais preciosa que podemos ter de segurança, de equilíbrio e sustentação em nossa vida. Por isso, Jesus conclui o seu sermão do monte, nos dizendo, aquela bela comparação sobre a casa edificada na rocha ou na areia, Jesus dirá, aquele que ouvir as minhas palavras e não as aplicar é aquele que opta por construir a casa por sobre a areia. A areia das ilusões do mundo, a areia das convenções do mundo, a areia dos valores do mundo, que está sempre mudando, não é assim a areia? Imaginemos uma duna, hoje ela está aqui, amanhã ela está lá, o vento leva, o tempo modifica, isso é areia, frágil, nesse sentido, móvel, mutável, que edifica a paz do seu equilíbrio, da sua estabilidade ou a casa do seu equilíbrio, da sua estabilidade, da sua paz sobre essas bases, não pode contar com algo duradouro. Por isso, Jesus diz, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, constrói, sobre a areia, areia movediça do mundo, vem as chuvas, correm os rios e sopram os ventos do progresso e a casa ruí, porque não estava edificado sobre aquilo que é eterno, porque as palavras do Cristo, essas sim, são de vida eterna, e por isso, ele então complementa aquele, no entanto, que ouve essas minhas palavras de vida eterna e as pratica, esse constrói sobre a rocha. Podem vir os ventos, podem soprar as tempestades, podem soprar os ventos, podem cair as tempestades e correr os rios, a casa permanecerá de pé, porque fundada ou ancorada nessa pedra angular, que é eterna e inamovível, essa pedra que é Jesus. então, é nesse sentido que ele está aqui nos dizer, nós somos também, em menor escala, convidados a ser pedras angulares, pela firmeza de fé, pelo apoio da esperança e pela força do amor, sermos onde o Senhor nos colocou, aqueles que sustentam os valores mais nobres da vida, aqueles que sustentam a caridade, a chama da caridade acesa, aqueles que mantêm bem elevada a tocha da fé e da esperança para iluminar outros caminhos daqueles que caminham nas sombras, isso é ser essa pedra angular, é sustentar, é ser instrumento de renovação, isso é, de fato, incorporar o que se espera do Espiritismo, mais do que simplesmente o conhecimento que nos dá a entender a dinâmica da vida, fazer isso vivo presente agora em nossa vida, porque Kardec dirá no capítulo 18 do livro A Gênese que o Espiritismo não cria a renovação social, a madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade, então o Espiritismo não cria propriamente a renovação social, ele cria indivíduos renovados que serão as pedras angulares da renovação social, essa é a diferença entre ter entrado no Espiritismo e o Espiritismo ter entrado de fato em nós, e é por isso que ele prossegue, imperioso assim, tomar-lhes por iniciativa de base a própria reforma íntima, reconhecendo que só na auto-educação temos a chave de toda reforma íntima e unicamente no estudo metódico encontramos o primeiro passo da auto-educação. Então, não simplesmente absorver informações, estudar com método e estudar com método é estudar com Kardec, porque estudar Kardec é praticamente estudar o método, porque a maneira como ele organiza, às vezes nós vemos obras que são difíceis, complicadas de se estudar, mas a didática e a lógica ou método que Kardec imprime em suas obras é um estímulo a mais para que a gente aprenda a estudar com método e a chegar então à auto-educação, que é a base dessa reforma íntima que precisamos fazer, abrindo um espaço enfim em nós para a pedra angular do Cristo, para que ela possa então sustentar a nossa vida, porque a partir do momento que assim o fizermos tomando-o a Jesus e ao Evangelho como pedra angular então todas as pedras de nossa vida poderão ser aproveitadas, porque não é isso que a pedra angular faz, ela nos permite aproveitar as outras pedras, então cada dificuldade, cada problema, cada pedra que surgir em nosso caminho será por essa pedra angular estruturada ou convertida em edificação, eu me lembro de certa feita um espírito que nos trouxe na reunião mediúnica uma mensagem justamente nesse sentido, o título inclusive era a pedra angular, quando ele dizia que sendo Jesus essa pedra angular da nossa vida, quando assim estabelecemos, todas as pedras que viemos a encontrar serão aproveitadas, porque agora poderão ser colocadas e amparadas pela pedra angular que é Jesus, a gente vai aprendendo a converter problema em instrumento de edificação, em matéria-prima para a construção da maior de todas as obras, o nosso templo interior, é o que o Paulo diz na sua carta aos Efésios capítulo 2, quando a gente toma o Cristo por pedra angular, avançamos na edificação desse nosso templo, convertendo problema em solução de aprendizado, convertendo dor em adubo para a frutificação, convertendo dificuldade em degrau de ascensão, como tomando o Cristo como pedra angular da nossa edificação, guarda consciência do próprio valor e demanda por ti mesmo a assimilação e a consequente substancialização dos princípios espíritas no roteiro que a espiritualidade te desserra. Aquilo que falávamos, não simplesmente assimilar, mas substancializar os princípios espíritas. O que ele quer dizer com isso? É receber a luz e convertê-la em trabalho e realização. É o que a planta, por exemplo, faz com a luz do sol, nutrindo a vida no orbe. Ela recebe a luz do sol e converte na molécula primordial de energia para a vida material na Terra. Sem a fotossíntese, não existiria vida no planeta. Assim também, em termos de vida moral, devemos receber a luz que nos vem do Cristo, o sol moral da Terra e convertê-la em energia de realização, em substancialização, em fruto para os nossos irmãos, para a sociedade como um todo. Assina o ponto diário no trabalho da doutrina que nos rege. O trabalho na doutrina espírita não é no dia da casa espírita apenas, o trabalho da doutrina espírita é todo santo dia, porque trabalho espírita não é apenas o trabalho mediúnico, não é apenas o estudo do grupo espírita, não é apenas a palestra, trabalho espírita é convivência mais harmoniosa com os familiares, é trabalho mais honesto e mais dedicado no âmbito profissional, é postura mais ética, mais serena no trânsito, isso tudo é trabalho espírita para além da casa espírita. Então, é preciso assinar e bater esse ponto todo dia, de preferência, toda hora e em cada circunstância, pautando a nossa vida pelo espiritismo. inclui um novo livro espírita em teu cardápio mental de cada semana. Olha, disso aqui eu gostei. Inclui um livro espírita em teu cardápio mental. Quantos de nós têm buscado isso? Ficamos tão preocupados, né? Ah, comer comidas gostosas, em pensar em cardápios, elaborar, mas e o cardápio da alma que se nutre de luz? qual de nós tem buscado todos os dias ou a cada semana se deliciar com um novo livro espírita ou com um novo livro que de fato edifique? Porque livro é alimento da alma, livro nobre, livro nobre. Então, busque acrescentar, ampliar esse cardápio, porque as opções não são poucas, só do Chico são mais de 400. De Kardec, Revista Espírita, tem texto para a gente ler, então é preciso ampliar. E, então, ele conclui, em Allan Kardec identificamos um homem apocalíptico enviado pelo Senhor. Isso aqui pode assustar alguém, né? Homem apocalíptico? Como assim? A palavra apocalipse, que tem lá no Novo Testamento também, é o nome de um dos livros do Novo Testamento, a palavra apocalipse vem do grego e significa o quê? Revelação. Nós é que associamos a ela esse aspecto de destruição, porque, de um certo modo, quando se revela algo novo, o que era antigo vai sendo destruído. Na medida em que a alma acessa novos horizontes de luz, o que era antigo vai perdendo o sentido. Então, por isso, Kardec, ao nos trazer o Espiritismo, é um homem apocalíptico, porque vem, de fato, destruir muitas coisas que antes julgávamos importantíssimas em nossa vida, que vão caindo lá para as últimas posições, para colocar outras coisas e outros valores. Vem auxiliar Kardec, esse homem apocalíptico, a fazer do materialismo, aos poucos, o passado da humanidade, para construir o futuro que será a era do Espírito. Por isso, ele é, nesse sentido, um homem apocalíptico, enviado pelo Senhor e o discípulo do Senhor, cada um de nós, há de alcançar um tempo em que o Evangelho se lhe incorporará tanto à vida e em que o Evangelho será efetivamente tão ele mesmo, ou seja, ele terá escrito tão claramente os códigos divinos do Evangelho do Cristo nele mesmo, que, ao compulsá-lo, ou seja, ao lê-lo, se lhe afigurará estar monologando consigo próprio, sentindo-se como se fosse ele também um dos aprendizes que escreveram e testemunharam as maravilhas inovidáveis que lhe constituem o texto de redenção. Enfim, esse indivíduo que chegar a esse ponto, a esse petamar, terá se convertido naquilo que Paulo descreve, de fato, uma carta viva do Cristo para o mundo. Essa é a nossa busca, essa é a finalidade do Espiritismo enquanto o Cristianismo redivivo. Que cada um de nós, a partir desse mapa que nos foi dado, dessas orientações que o Espiritismo nos traz em abundância e com tamanha clareza, que cada um de nós possa encontrar esse tesouro escondido no campo e encontrar, acima de tudo, essa pedra angular que possa dar base e sustentação à nossa vida para que, em menor escala, possamos ser também, no mundo, pedras angulares. da regeneração. Que o Senhor nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.